Fala, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar principalmente o cartão de crédito, mas eu quero trazer para vocês um pouco de cartão de débito também, para a gente entender a diferença dos dois cartões. Então, olha só, cartão de débito. O cartão de débito é um tipo de cartão de pagamento vinculado a uma conta de depósito à vista que permite aos usuários acessar os terminais de autoatendimento, caixas eletrônicos, para realizar saques, depósitos, transferências, pagamentos de contas, consultas, extratos, entre outras funções. Então, o que a gente tira desse primeiro momento? Primeiro que o cartão de débito é um tipo de cartão de pagamento, que eu posso utilizar ele para fazer pagamentos comerciais. A gente já vai falar sobre isso. Além disso, ele é vinculado a uma conta de depósito à vista. Então, se eu tenho uma conta corrente, por exemplo, eu vou ter um cartão de débito dessa conta, que permite aos usuários acessar os terminais de autoatendimento, que são os caixas eletrônicos. E o que eu vou fazer com esse cartão em um caixa eletrônico? Beleza. Eu vou fazer saques da minha conta, eu vou poder fazer depósitos, transferências, vou poder, inclusive, fazer pagamentos de contas e consulta a extratos, entre outras funções. Então, o cartão de débito tem essa variedade de funções dentro de um caixa eletrônico, de um terminal de autoatendimento. E, além disso, ele é um cartão de pagamento, porque eu posso fazer pagamentos comerciais. Então, o cartão de débito também serve como uma ferramenta para efetuar pagamentos em estabelecimentos autorizados. Esse processo envolve a transferência imediata de fundos da conta bancária, do titular do cartão, para a conta do vendedor ou prestador de serviço. Então, vamos supor que eu vou até o mercado, vou fazer a compra de algum item, e, na hora de pagar, eu posso utilizar o meu cartão de débito. E aí, o valor que eu tenho em conta corrente vai ser transferido já na hora para o vendedor, para o atendente ali do mercado. Então, percebam que é uma conveniência. Claro que, hoje em dia, a gente tem outras opções, mas, anos atrás, isso facilitava, porque eu não precisava andar com moeda em espécie, eu apenas utilizava o meu cartão. O detalhe está aqui, é em estabelecimentos autorizados. Por que isso? Porque olha o que precisa de tecnologia para que isso aconteça. Tem o point of sale, o POS, que é um terminal eletrônico utilizado nos estabelecimentos comerciais para processar transações de pagamento. Então, aquela maquininha onde o cartão passa, isso é um point of sale, um terminal eletrônico que é utilizado para permitir a transferência da minha conta, porque eu estou aqui. Por exemplo, eu tenho conta no banco A e eu estou aqui com o meu cartão. E aí, eu vou até o mercado. Essa pessoa é que me atendeu, que vai ter conta em um banco B. Eu vou passar esse meu cartão em um POS, que é um point of sale, que é aquela maquininha. Esse point of sale vai ler as informações do meu cartão. Eu vou ter que digitar uma senha também para confirmar. E os recursos que estão aqui na minha instituição financeira, na minha conta corrente, eles vão ser transferidos para a conta lá do mercado, da instituição, onde eu fiz a compra. Que massa, né? Funciona assim, de maneira direta. Tempos atrás, isso facilitava bastante, porque não precisavam utilizar moeda em espécie, dinheiro em espécie. Então, o terminal POS, ele lê as informações do cartão, autentica a transação mediante senha do usuário, vou ter que digitar a minha senha, e estabelece uma conexão segura com a rede bancária para verificar a disponibilidade de fundos ou limite de crédito. Como a gente está falando, de um cartão de débito, eu vou ter que ter saldo na minha conta. Então, se eu fiz uma compra, vamos supor aí, de R$400, eu vou ter que ter R$400, pelo menos na minha conta. E se eu não tiver? Bom, aí eu posso utilizar, por exemplo, o limite da minha conta, que vai ser um limite de crédito, vai ser o cheque especial. Mas aí, é um outro tipo de operação, porque daí eu já não estou fazendo débito direto da minha conta, eu estou fazendo como se fosse uma operação de crédito. O banco está me emprestando dinheiro para eu conseguir fazer essa transação. Uma vez autorizada, a transação resulta na transferência imediata de fundos da conta do cliente para do comerciante. Então, saiu da minha conta e vai para a conta do comerciante. Emitindo um comprovante no final. Então, ao final da transação, vai ter um recebinho ali que vai justamente confirmar que saiu o dinheiro da minha conta e foi para a conta do comerciante. Como eu falei, para fazer uma compra utilizando o cartão de débito, é necessário que a pessoa tenha saldo suficiente em conta. Caso contrário, o pagamento vai ser recusado. Lembrando que eu posso ter um limite de cheque especial. e aí, se tiver dentro do limite de cheque especial, a compra, ela vai passar. Inclusive, ele tem o nome de cheque especial porque antigamente as pessoas passavam cheque e se não tivesse saldo na conta, utilizava desse limite. Por isso, o nome de cheque especial. Só que daí eu pago juros. Se eu tiver saldo na conta, eu não vou pagar juros nenhum por fazer esse tipo de transação. Olha só, o cartão de débito representa um serviço essencial a pessoas físicas, de modo que as instituições são obrigadas a fornecê-los a todos os seus clientes. Então, se eu tenho conta corrente, a instituição financeira tem que me fornecer um cartão de débito. É um serviço essencial e eu não vou pagar por esse cartão. Embora os serviços essenciais associados ao cartão de débito, como a emissão do próprio cartão e a realização de pagamentos em estabelecimentos comerciais não sejam tarifados, é importante notar que existem determinados serviços complementares que podem estar sujeitos a tarifas. Qual o exemplo? É um exemplo justamente do cheque especial. Se eu utilizei o cheque especial ao passar o meu cartão de débito, aí eu vou ter a cobrança de juros do cheque especial, que é um serviço complementar. Além disso, se eu perder o meu cartão de débito, por exemplo, e solicitar uma nova via antes do prazo de vencimento do cartão, eu também vou ser tarifado. Nesses casos, as instituições financeiras são obrigadas a divulgar as tarifas cobradas em local e formato visível ao público, nas suas dependências e páginas da internet. Então, vai ter que colocar lá, por exemplo, qual que é a taxa de juros do cheque especial. Perfeito, pessoal. Cartão de débito, eu acho que o principal aqui é entender que, além de ser utilizado nos terminais de alto atendimento, ele permite que eu utilize em pagamentos comerciais. E eu não pago por conta disso. Ele é um serviço essencial, a não ser ali nas exceções que a gente trouxe. E, além disso, pra que eu consiga utilizar a via de regra, eu preciso ter saldo na conta. E o valor que sai da minha conta pro comerciante, isso acontece através do point of sale. Bom, agora a gente vai estudar o cartão de crédito. E a lógica aqui é diferente e é mais complexa, tá? Não digo a operação em si, porque as pessoas estão acostumadas a usar cartão de crédito. Mas os detalhes pra nossa prova, eles são mais complexos, porque tem muita coisa aí. Então, um cartão de crédito é um instrumento de pagamento. Até aí, igual. Emitido por instituições financeiras e por instituições de pagamento que permite ao titular realizar compras ou saques até um limite de crédito pré-definido. Olha só o que eu tô falando. Eu não tô falando da utilização do saldo na conta. Eu tô falando que eu posso utilizar o cartão de crédito pra fazer compras ou saques até um limite de crédito pré-definido. Vamos guardando essas ideias que depois a gente aprofunda. O cartão de crédito possui duas funções, tá? Ele é um instrumento de pagamento. que permite realizar compras de bens e serviços sem a necessidade de dinheiro de espécie. Até aí, igual ao cartão de débito. E ele é um instrumento de crédito pós-pago. Começam as diferenças. Ele oferece um limite de crédito para gastar e pagar posteriormente com a opção de parcelamento e incidência de juros sobre o saldo não pago integralmente. Então, duas funções. Instrumento de pagamento e instrumento de crédito pós-pago. A instituição, por exemplo, ela vai emitir um cartão de crédito e esse cartão de crédito ele vai ter o que a gente chama de limite de crédito. Vamos supor aí que o limite seja de mil reais. Isso significa que eu vou fazer as compras que estejam dentro desse limite de mil reais. Aqui eu não vou olhar o saldo que eu tenho em conta. Por quê? Se eu olhar o saldo que eu tenho em conta eu vou utilizar o cartão de débito. Quando eu utilizo o cartão de crédito eu olho o limite que foi concedido no meu cartão. Se o limite foi de mil reais eu posso gastar mil reais durante um determinado período. A gente vai ver que esse período é o período da fatura. E a gente também vai ver que conforme eu vou utilizando e conforme eu vou fazendo os pagamentos o limite de crédito ele vai voltando aos mil reais. Então, se eu gastei 50 reais ele vai reduzir do limite de crédito. Eu vou ficar com 950. Calma que depois a gente vai ver isso em detalhes. Apenas contextualizando aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então, fiz uma compra de 50 reais eu vou ficar com limite de crédito de 950. Aí, eu vou ter que pagar depois desses 50 reais porque ele não está debitando da minha conta nesse momento. Ele está debitando do limite do cartão de crédito. Aí, eu fiz o pagamento de 50 reais. O que vai acontecer? Eu vou voltar com os mil reais que eu tinha de limite antes. Então, limite de cartão de crédito eu vou fazendo as compras ele vai debitando do limite do cartão. Eu faço os pagamentos o limite do cartão de crédito vai subindo. Perfeito. Só porque a gente já tem uma contextualização. Quem é que pode emitir cartões de crédito? As instituições... Aliás, quem é que pode não. Quem é que pode a gente já viu. São instituições financeiras e instituições de pagamento. Mas, em relação à emissão, as instituições financeiras elas não são obrigadas a conceder cartões de crédito a todos que o solicitam. Diferente de um cartão de débito que é um serviço essencial e quem tem conta corrente tem que receber o cartão de débito sem custo. O cartão de crédito ele é um produto e as instituições financeiras não precisam conceder esse produto a todos os clientes que solicitam. Não. Porque ele tem um limite de crédito. Eu não estou descontando direto da conta do cliente como a gente viu no cartão de débito. Então, como ele é um produto de crédito que exige o pagamento pelo cliente vai ter que ser feita uma análise de crédito para ver se o cliente tem condição de fazer o pagamento. Se ele é um bom tomador de crédito. porque em síntese é como se fosse um empréstimo. A aprovação para um cartão de crédito depende de uma análise de crédito pela instituição emissora. Durante essa análise são considerados vários fatores como histórico de crédito renda e capacidade de pagamento do solicitante. Nessa análise de crédito então, são fatores que a gente vai olhar justamente histórico de crédito e renda. Então, tem cliente que vai conseguir o limite para o cartão de crédito mas vai conseguir de R$1.000. Tem cliente que vai conseguir um limite maior de R$4.000 de R$5.000. Depende do que? Desses fatores histórico de crédito renda capacidade de pagamento. Quanto mais a pessoa tiver um relacionamento com a instituição financeira e a instituição financeira conhecer a gente fala instituição financeira mas são as sociedades de administradoras de cartão de crédito que muitas vezes estão inseridas em uma instituição financeira. Então, eu vou falar instituição financeira como se fosse a sociedade de administradoras de cartão de crédito. Então, na emissão vão ser utilizados vão ser analisados esses fatores para determinar qual vai ser o limite de crédito do cliente. Bom, no cartão de crédito lembra que eu falei estava aqui o desenho que a pessoa ela vai ter aquele limite concedido de R$1.000, por exemplo e ela vai poder utilizar durante um tempo. Esse tempo é compreendido na fatura. Então, olha só. A fatura do cartão de crédito é um documento que resume todas as compras realizadas com o cartão durante um determinado período de faturamento. Então, vamos supor aí que o meu cartão ele esse período de faturamento que eu vou marcar ele vai do dia primeiro até o dia a fatura fecha colocar aqui no dia teria que ser o mesmo dia né? Vamos colocar aqui dia 5 e vai até o dia 4 aí que tem 31 tem 30 assim fica mais fácil então vai do dia 5 vamos supor que eu coloquei aqui meses tá? Vai do dia 5 de junho vai até o dia 4 de 6 7 né? Julho isso então esse daqui é o período de faturamento de um mês vai do dia 5 de junho até o dia 4 de julho aí no dia 5 de julho ele vai até o dia 4 de agosto então são os períodos de faturamento vocês estão vendo aí que são 30 dias durante esse período de faturamento eu vou poder utilizar o limite do meu cartão de crédito então por exemplo se começou aqui né? eu contratei o cartão agora eu não utilizei nada eu começo a utilizar no dia 5 eu vou ter os mil reais pra usar durante esse período aqui aí tem o dia que eu vou fazer o pagamento do que eu utilizei do cartão por aqui porque até agora eu não estou desembolsando dinheiro nenhum eu estou utilizando o limite do cartão de crédito que quem me concedeu foi a instituição financeira então eu não estou fazendo pagamento de nada a princípio diferente do cartão de débito que se eu estivesse utilizando nessas mesmas condições um cartão de crédito aqui conforme eu fosse utilizando eu já ia ter desconto da minha conta corrente porque a transferência ela é automática ela é imediata da minha conta para a do comerciante aqui não eu estou descontando o limite do cartão aí chegou lá no dia 15 do 7 eu tenho o período que eu vou ter que fazer o pagamento a minha fatura ela fechou no dia 4 dia 15 eu tenho que fazer o pagamento aí eu vou fazer o pagamento de tudo que eu usei aqui se eu utilizei meus mil reais de limite do cartão de crédito eu vou ter que fazer o pagamento de mil reais e percebam que do dia 5 de julho até o dia 15 eu não vou ter limite nenhum porque eu já utilizei os mil reais então a fatura ela vai ser o documento que resume todas as compras realizadas com o cartão durante um determinado período de faturamento período de faturamento eu coloquei aqui para vocês a fatura ela vai ser esse documento que vai trazer todas as compras ah eu gastei 50 reais no mercado eu gastei 300 reais no mercado vai estar tudo discriminado na fatura além disso ela traz algumas outras informações importantes vamos lá as instituições emissoras de cartão de crédito são obrigadas a fornecer extrato ou fatura mensal a seus clientes onde devem constar no mínimo as informações sobre limite de crédito total e individuais por tipo de operação vai ter que estar lá o limite do cartão de crédito enquanto foi utilizado por operação detalhamento de gastos realizados e parcelados eu posso fazer uma compra parcelada por exemplo eu não preciso fazer a compra do bem à vista tal como se fosse um cartão de débito eu posso comprar ela em parcelas identificação e valores das operações de crédito contratadas encargos separados por tipo de operação o que vai ter de imposto o que vai ter de juros se eu fizer uma compra parcelada valor dos encargos para pagamento mínimo da fatura é isso já vou trazer essa ideia para vocês quando chegar lá no dia 15 vamos supor que eu não usei mil reais aqui vamos supor que eu tenho um limite que é de mil eu vou colocar aqui do lado eu tenho um limite que é de mil reais mas eu usei do meu cartão efetivamente 800 reais durante esse período isso significa o que? significa que do dia 5 de julho opa do dia 5 de julho até o dia 15 de julho que vai ser quando eu vou fazer o pagamento eu vou ter só 200 reais sobrando no meu cartão daí eu já estou num novo período de faturamento que vai constar lá para o dia 15 do 8 para eu fazer pagamento mas vamos focar nesse período aqui então chegou lá no dia 15 eu vou ter a fatura para fazer o pagamento das compras que eu fiz durante o período de faturamento e aí o interessante vai ser que eu vou ter dois pagamentos lá discriminados eu vou ter o pagamento total que é os 800 reais que eu usei e eu vou ter um outro valor que é o pagamento mínimo e aí esse pagamento mínimo aí pode ser por exemplo vamos colocar aqui de 120 reais eu posso quando eu pego a fatura fazer o pagamento de qualquer valor eu não preciso pagar exatamente os 800 ou exatamente 120 mas olha só o pagamento mínimo ele traz algumas informações importantes quando eu faço o pagamento mínimo significa que eu não fiquei inadimplente com a instituição financeira com a instituição emissora do cartão eu não fiquei inadimplente porque eu fiz o pagamento do mínimo pelo menos agora se eu pagar qualquer valor que seja menor do que o mínimo ainda que eu tenha feito um pagamento eu já vou ficar em atraso com a instituição porque eu não fiz o pagamento pelo menos do mínimo se eu faço qualquer pagamento que está entre o pagamento total e o pagamento mínimo e não o pagamento total eu posso fazer por exemplo pagamento de 400 reais eu fiz mais do que o pagamento mínimo tá ok só que ainda vai ficar o valor restante da minha fatura e esse valor restante ele vai a crédito rotativo para o próximo mês e ele vai incidir just a gente já vai entender isso na prática só estou adiantando a informação tá então lá na fatura vai ter que ter o valor dos encargos para o pagamento mínimo da fatura se eu fazer o pagamento mínimo quais encargos eu vou incorrer por próximo mês o custo efetivo total para operações de crédito no próximo período eu ainda tenho uma outra opção tá eu posso ao invés de fazer os pagamentos aqui que constam na fatura eu posso pedir um parcelamento dessa fatura para a instituição financeira aí é um pouquinho diferente a lógica é como se eu pedisse realmente um empréstimo eu gastei 800 reais eu posso pedir um parcelamento desses 800 reais aí eu vou ter 10 parcelas de 100 reais por exemplo para fazer o pagamento dessa fatura é uma opção que os clientes têm a gente também vai aprofundar um pouquinho nessa ideia daqui a pouco e taxas de atraso pagamentos ou liquidações quanto eu vou pagar se eu deixar de pagar aqui o pagamento mínimo se eu ficar inadimplente com a instituição algumas definições que são importantes antes da gente adentrar mais a fundo nesses conceitos vamos lá anuidade é uma taxa cobrada anualmente pelo uso do cartão de crédito este valor é destinado a cobrir serviços associados ao cartão como benefícios de programas de recompensas a anuidade ela varia conforme o tipo de cartão é a política da instituição emissora alguns cartões oferecem isenção ou redução da anuidade como parte de promoções ou com base no volume de gastos do cliente então olha só o cartão de crédito ele é um produto das instituições se eu estou utilizando ele aqui eu já vou adiantando essa informação se eu estou utilizando ele dessa forma gastei 800 reais e fiz o pagamento total de 800 eu não vou pagar juros por conta disso apesar de ser um limite de crédito se eu paguei ele no dia certo e eu não vou pagar juros pelo uso do cartão de crédito então uma forma que as instituições elas têm de remunerar o produto cartão de crédito é cobrando anuidade e olha só é um valor anual então eu posso ter uma anuidade que seja no valor de 480 reais por exemplo vai vir na minha fatura provavelmente isso daqui dividido em 12 vezes este valor é destinado a cobrir os serviços associados ao cartão como benefícios de programas de recompensa então cartões geralmente acumulam pontos e esses pontos eles podem ser trocados por milhas ou então outros tipos de recompensas e a anuidade ela vai variar conforme o tipo de cartão e a política da instituição emissora então eu vou poder ter cartões que eu tenho uma anuidade de 480 eu vou poder ter cartões que eu tenho uma anuidade de 600 700 reais depende quantos benefícios quantos programas aquele cartão ele me traz alguns cartões oferecem isenção ou redução da anuidade então tem cartões hoje em dia que não cobram anuidade e tem outros que a maioria no caso oferecem descontos de acordo com o total que eu gastei então se a minha fatura no mês por exemplo foi vamos supor 7 mil reais eu vou ter um desconto de 50% nessa anuidade ao invés de pagar 480 eu vou pagar 240 ou então se meu gasto foi de 14 mil reais no cartão aí eu vou ter 100% de desconto eu não vou fazer o pagamento da anuidade naquele mês então é um exemplo aí do que a gente tem hoje em dia outra definição importante o limite do cartão de crédito esse a gente já deve estar por dentro é o valor máximo que o titular do cartão está autorizado a gastar esse limite ele é determinado pela instituição financeira emissora do cartão com base em fatores como renda histórico de crédito e capacidade de pagamento do usuário a gente já viu o limite ele pode ser ajustado ao longo do tempo dependendo do uso do cartão e do histórico de crédito titular então eu comecei aqui com o limite de mil reais fui utilizando o cartão me mostrei um bom pagador a minha renda aumentou durante esse tempo aí a instituição financeira ela pode aumentar esse limite não é uma regra fixa de que ele vai ser mil reais para sempre ela pode aumentar para dois mil reais por exemplo e o pagamento mínimo a gente também tem que entender isso já com base no que eu expliquei é o menor valor que o titular do cartão precisa pagar na data do vencimento da fatura para manter a conta em dia e imitar encargos por atraso não existe mais o pagamento coloca um asterisco aí não existe mais o pagamento mínimo obrigatório de 15% do valor da fatura mas cada instituição financeira pode estabelecer com os clientes percentual de pagamento mínimo mensal em função do risco da operação do perfil do cliente ou tipo de produto então antigamente até alguns anos atrás era necessário que o pagamento mínimo ele fosse de pelo menos 15% do valor da fatura hoje em dia não existe essa regra de que é 15% as instituições financeiras com base nos gastos com base no perfil do cliente elas podem estipular o limite sem respeitar esses 15% porque não é mais uma obrigatoriedade então por exemplo aqui coincidentemente dá 15% mas poderia ser mais do que esse pagamento mínimo aqui que está colocado aqui ou menos inclusive depende do perfil do cliente o ponto é não existe mais essa obrigatoriedade de 15% e o crédito rotativo agora a gente chega numa parte importante se o titular do cartão paga apenas o pagamento mínimo ou qualquer valor inferior ao total devido o saldo restante é levado para o próximo ciclo de faturamento e esse saldo é sujeito a encargos esse é o crédito rotativo então na nossa situação aqui o que aconteceu lembrem que eu falei que se ele pagar o total fechou ele pagou 800 reais daqui um dois dias esses 800 reais eles vão voltar para o limite dele mas se ele não pagar a diferença entre o que ele não pagou vai para crédito rotativo e aí eu trago um exemplo mais elaborado para a gente trabalhar essa ideia então situação aquela em que o cliente ele não vai ir a crédito rotativo foi lá cartão com limite de mil reais o cliente foi lá fez uma compra de 200 reais no dia 1º de agosto esses 200 reais eles vão debitar do limite do cartão de crédito o novo limite dele é 800 total da fatura fechou a fatura total é quanto? 200 reais que foi a única compra que ele fez vencimento da fatura é quando? dia 15 do 8 qual que é o pagamento mínimo? 30 reais qual que foi o pagamento total? aliás qual que é o pagamento total? 200 reais se o cliente ele pagou 200 reais daqui um dois dias esses 200 reais que ele pagou vai voltar e o limite ele vai deixar de ser 800 e vai voltar a ser mil reais aqui não teve a cobrança de encargos inclusive existe um ganho em relação a inflação vou trazer esse conceito pra vocês porque olha só nesse exemplo aqui que tá mais a gente tá com os períodos aqui percebam que eu fiz as compras durante o dia 5 de junho até o dia 4 do julho vamos pensar que eu fiz esses 800 reais em uma única compra só no dia 5 de junho quando é que eu vou ter que fazer o pagamento desses 800 reais que eu comprei no dia 5 eu vou ter que fazer lá no dia 15 de junho são mais de 30 dias que eu ganhei pra poder fazer o meu pagamento e durante esse tempo do dia 5 até o dia 15 aconteceu a inflação ainda que tenha sido 1% ao mês ainda que tenha sido 0,5% ao mês teve inflação e eu comprei o produto pelo preço do dia 5 e paguei no dia 15 pelo preço do dia 5 talvez aqui no dia 15 esse mesmo produto estivesse agora em 805 reais e esses 5 reais nesse exemplo foi o ganho que eu tive da inflação porque eu compro aqui e estou pagando só aqui claro que se eu comprar no dia 4 de julho eu ainda vou ter que pagar no dia 15 eu ainda tenho um pouquinho de ganho mas o maior ganho de inflação está no dia 5 porque eu comprei aqui e só vou pagar no dia 15 de julho por isso que dizem melhor dia da compra do cartão de crédito é o primeiro dia depois do fechamento da fatura do cartão então o melhor dia de compra pra esse período foi dia 5 de junho para o próximo vai ser dia 5 de julho porque eu só vou ter que pagar lá no dia 15 de agosto melhor dia de compra do cartão perfeito situação 1 situação 2 o que acontece aqui na situação 2 vamos lá a gente tem que o cliente ele fez o pagamento do mínimo que são os 30 reais ao invés de ter pago 200 ele pagou apenas 30 reais significa então que ficou faltando quanto? se a compra ela foi de 200 e ele pagou 30 ficou faltando 170 reais esses 170 reais como ele não optou pelo parcelamento vai pra crédito rotativo e como é que vai funcionar então? o limite do cartão ele é de 830 por que 830? porque eu só paguei 30 reais aqui ele ficou em 800 eu fui lá e paguei 30 esses 30 que eu paguei vão se somar aos 800 então o meu limite do cartão é de 830 e olha que interessante eu fui lá e fiz mais uma compra essa compra é de 150 reais no dia 1º do 9 qual que vai ser o meu novo limite? vai ser 680 porque eu tinha 830 fui lá comprei 150 fiquei com 680 a única compra que eu fiz no mês e o total da minha fatura vai ser quanto? preste atenção nesse valor vai ser 346 com 56 mas como? se eu gastei só 150 mas peraí 170 do mês passado tu deixou porque tu só fez o pagamento de 30 e olha só sobre esses 170 de crédito rotativo que está aqui a gente teve cobrança de juros e a gente teve cobrança de IOF e o total na fatura não vai 170 vai 196 com 56 então na verdade minha fatura ela está somando esses 196 com 56 que advém do crédito rotativo e seus encargos mais o que eu gastei de compra naquele período de faturamento e o meu total da fatura é 346 com 56 que eu vou ter que fazer o pagamento aqui ou eu pago o total da fatura ou eu vou ter que aderir a um parcelamento eu não vou ter mais a opção de fazer o pagamento mínimo é assim que funciona agora ou eu pago o total ou eu faço o parcelamento antigamente não antigamente vinha aqui na fatura um pagamento mínimo de novo aí vamos supor que o pagamento mínimo aí 34 346 34 vai dar 17 vamos colocar aí que deu 53 reais mais ou menos esse seria o novo pagamento mínimo aí se eu vou lá e faço o pagamento do mínimo a diferença dos 346 com 53 e a crédito rotativo no próximo mês e aí eu já não ia ter um crédito rotativo de 170 eu ia ter um crédito rotativo aí de 290 e alguma coisinha e isso ia acontecendo com 15% de pagamento mínimo que era obrigatório essa conta ela ia reduzindo se eu não fizesse mais compras mas antigamente o percentual mínimo da fatura era menor do que 15% e essa conta ela ia aumentando se as pessoas fizessem o pagamento apenas o mínimo mas hoje não funciona mais assim só fazendo contexto histórico hoje é assim foi uma vez que a crédito rotativo não pode continuar indo mais ou o cliente faz o pagamento do total da fatura ou então a instituição financeira vai ter que conceder um parcelamento do valor desses 346 e aí o cliente vai ter que arcar com as parcelas tá certo? bom vamos lá então quando não ocorre o pagamento integral da fatura a gente tem 3 opções a primeira é o parcelamento o cliente opta pelo parcelamento da fatura em situação em que contratará uma operação de crédito então por exemplo aqui na nossa primeira situação ele tinha um total de pagamento de 200 reais nos dois exemplos que eu trouxe no primeiro ele pagou tudo fechou sem encargo nenhum no segundo ele fez o pagamento do mínimo aí a gente foi pro crédito rotativo e ele tinha a terceira opção que eu tinha adiantado pra vocês que é de fazer o parcelamento aí ele ia fazer o parcelamento dos 200 reais como é que ia funcionar? sobre esses 200 reais ele ia contratar uma operação de crédito e ele ia ter que pagar 3 vezes de 80 reais por exemplo esse seria o parcelamento não está indo a crédito rotativo eu estou fazendo um parcelamento e notem que a resolução determina que as condições desse parcelamento sejam mais vantajosas do que a do crédito rotativo porque senão não faria sentido continuando o cliente paga apenas o mínimo e não paga o restante que foi o que a gente viu situação em que adere ao crédito rotativo porque ele não fez o parcelamento que sujeito titular do cartão ao pagamento dos juros e dos encargos financeiros previstos em contrato sendo vedada a cobrança de juros adicionais punitivos comissão de permanência então aqui se ele fez o pagamento do mínimo lembrem que eu falei que ele não entra em inadimplência mas ele vai ter que pagar os juros do crédito rotativo agora juros de atraso ele não paga seria diferente se ele não fizesse nem o pagamento do mínimo aí ele ia ficar inadimplente e ia ter que pagar os encargos de juros além de juros e OF ia ter que pagar juros de 1 hora e atraso que estão aqui a gente já vai ver pagamento de valor inferior ao mínimo sem parcelamento o cliente vai ficar inadimplente podendo ser aplicados os procedimentos previstos no contrato para situações de inadimplente juros do crédito rotativo por dia de atraso sobre a parcela vencida ou sobre o saldo devedor no liquidado multa de 2% sobre o principal e juros de mora de 1% ao mês então se eu por exemplo não fizer nem o pagamento de 30% ou fizer algum valor abaixo do pagamento mínimo a diferença ou todo o valor se eu não fizer nem o pagamento de nada vai para crédito rotativo vou ter juros vou ter IOF sobre o crédito rotativo e ainda vou ter os 2% sobre o valor principal e mais juros de mora parcelamento automático o eventual parcelamento automático do saldo de crédito rotativo depende de interesse tanto da instituição financeira quanto do cliente então por exemplo nessa situação aqui em que os meus R$170 eles foram para crédito rotativo a instituição financeira ela pode juntamente com o cliente definir que automaticamente ao invés de ir para crédito rotativo esses R$170 eles vão já para parcelamento quando tiver algum valor para ir para crédito rotativo aí ao invés de ir para crédito rotativo vai direto para a opção de parcelamento mas para que isso aconteça tem que ter a concessão do cliente não é ele que vai pedir o parcelamento daí não se ele fizer um pagamento por exemplo aqui chegou nessa situação o cliente fez o pagamento do mínimo R$30 ficou faltando R$170 ao invés de ir para crédito rotativo automaticamente vai para parcelamento aí como é R$170 pode ser que seja 3 vezes de R$70 por exemplo vai direto para essa opção aqui mas para isso depende do interesse tanto da instituição quanto do cliente e mesma situação caso a instituição tenha interesse em oferecer o parcelamento saldo devedor da fatura as condições oferecidas ao cliente devem ser mais vantajosas do que aquelas do crédito rotativo senão não faz sentido também o saldo devedor da fatura do cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente máximo de 30 dias lembra que eu falei na próxima vez aqui esse valor não vai a crédito rotativo ele tem que ir ou pagamento total ou então parcelamento e esse parcelamento tem que ser em condições melhores do que o crédito rotativo transcorrido esse prazo o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação a aquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo e é vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados então por exemplo se eu fiz essa opção aqui de parcelamento esse valor que está sendo parcelado ele não pode a crédito rotativo essa é a vedação que a gente existe bom os cartões de crédito a gente viu que ele tem a anuidade que é para recompensas para os serviços de benefícios e recompensas e é uma forma que as instituições emissoras elas também são remuneradas mas além disso existem tarifas que podem ser cobradas dos clientes pelo uso do cartão de crédito vamos ver anuidade está aqui emissão de segunda via do cartão então por exemplo fui lá e perdi meu cartão vou solicitar uma segunda via posso ser tarifado uso do cartão para saque em espécie sim lembrem o cartão ele tem um limite que é de mil reais eu posso utilizar para fazer compras posso mas eu também posso fazer o saque desse limite é como se eu fizesse um saque do meu cheque especial do meu limite de conta eu vou incidir em juros vou ter crédito rotativo mesma coisa a diferença é que eu estou pegando esse dinheiro em espécie bom se eu fizer o saque em espécie eu posso ser tarifado por conta disso uso do cartão para pagamento de contas peguei um boleto e fiz o pagamento do cartão de crédito posso ser tarifado pedido de avaliação emergencial do limite de crédito tenho então mil reais quero solicitar um aumento de limite emergencial para minha instituição ela vai fazer análise de crédito mas ela pode me cobrar uma tarifa envio de mensagem automática relativo a movimentação ou lançamento na conta de pagamento vinculada ao cartão de crédito então sabem aquelas mensagens que chegam quando a gente faz uma compra com o cartão de crédito bom essas mensagens elas podem ser tarifadas fornecimento de plástico de cartão de crédito em formato personalizado o cartão por exemplo ele tem uma estampa personalizada pode ser tarifado fornecimento emergencial de segunda via do cartão de crédito mesma ideia do que essa segunda via só que aqui de maneira emergencial também pode ser tarifado então percebam que a gente tem uma duas três quatro cinco seis sete oito possibilidades de tarifa no uso de cartões de crédito e ainda vale a pena a gente ver quais as modalidades de cartão de crédito que a gente tem tem o cartão de crédito básico que é exclusivo para pagamento de compras contas ou serviço é um cartão básico ele não é associado a programas de benefício ou recompensas mas ele pode ter anuidade e essa é uma questão de prova que geralmente pode aparecer porque o que a legislação fala é que o preço da anuidade para sua utilização deve ser o menor preço cobrado pela emissora entre todos os cartões por ela oferecidos apesar de ele não ser associado a programas de benefícios ou recompensas ele pode ter cobrança de anuidade para remunerar lá a instituição não estou dizendo que ele não pode ter de novo reforço ele pode ter a diferença é que tem que ser o menor valor então se a instituição ela tem o cartão por exemplo standard tem o cartão gold tem o cartão platinum e tem o cartão vou puxar mais para baixo aqui esses são cartões que eu estou colocando aqui são cartões diferenciados standard gold platinum e black são cartões do tipo diferenciado cada um vai ter uma anuidade correto vamos supor do standard anuidade é 120 reais do gold é 240 do platinum é 360 e do black 480 isso daqui em valores anuais porque cada cartão aqui ele tem um status maior mas na verdade eles tem mais benefícios então o standard ele vai acumular pontos em uma determinada conversão o black ele vai ter uma conversão melhor vai ter seguro de viagem vai ter sala VIP em aeroportos então o cartão black tem mais benefícios mas a anuidade é maior e aí tem o cartão básico que ele não pode ter esses benefícios mas ele pode ter anuidade só que vai ter que ser a menor anuidade em relação a esses cartões aqui que a instituição tem então se esse cartão ele tem uma anuidade de 60 reais tá dentro da regra tá por que que é cobrado? pra remunerar a administradora de cartão de crédito porque não tem aí associação em programas de benefícios ou recompensa cartão claro que hoje em dia hoje em dia devido a concorrência a gente viu que alguns cartões podem nem ter mesmo esses daqui podem nem ter anuidade ou tem anuidade e possibilita a redução de acordo com o total de uso do cartão cartão diferenciado é o cartão de crédito que além de permitir o pagamento de compras está associado a programas de benefícios e recompensas tais como a geração de pontos ou acumulação de milhares cartão de crédito consignado é um produto com as funções de cartão de crédito e de empréstimo consignado os valores da dívida são em parte cobrados na forma de fatura de cartão e em parte mediante desconto consignação em folha de pagamentos e salários então existe o tal do empréstimo consignado pra quem não conhece basicamente funciona assim a pessoa ela recebe um salário de 3 mil reais em uma instituição financeira na conta corrente dela quando ela faz um empréstimo consignado vamos supor que ela faz um empréstimo consignado de 52 vezes nossa que número né 60 vezes de não sei é colocar aqui 300 reais o que vai acontecer se ela fez um empréstimo consignado ao invés de ter que pagar boletos desse valor ao invés de ter uma cobrança em débito em conta dessas parcelas se ela fez um empréstimo consignado esse valorzinho de parcela vai descontar direto no salário dela vai ficar consignado na folha de pagamento e aí ao invés de receber 3 mil reais lá na conta corrente dela ela vai receber 2.700 porque esse valor desconta direto da folha de pagamento aonde ela tem conta onde ela tem conta corrente tá então pra instituição financeira é melhor porque não precisa que o cliente faça o pagamento por conta ou que ele deixe saldo na conta pra debitar em conta não sempre que a folha ela cair de pagamento o valor já vai ser debitado automaticamente sem que o cliente tenha que fazer nada e não é debito em conta reforço é direto na folha de pagamento o cliente nem tem a opção de deixar a conta sem saldo a instituição ela só vai se dar mal se o cliente ele trocar a folha de pagamento dele mesmo assim ainda pode descontar se ela tiver algum termo de autorização só vai se dar mal então se o cliente perder o emprego porque daí não vai ter mais folha de pagamento esse é o empréstimo consignado e o cartão de crédito ele funciona mais ou menos assim só que ao invés de a gente ter essa 60 vezes de 300 reais o que a gente vai ter é o seguinte por exemplo o cliente gastou um total de fatura de 2 mil reais e o pagamento mínimo vamos supor aí que é de 300 reais ele tem que fazer o pagamento de 2 mil reais correto que foi o total da fatura só que esses 300 reais que correspondem ao pagamento mínimo eles podem vir descontados direto na folha de pagamento e aí o cliente só vai ter que fazer o pagamento da diferença que é os 1.700 reais porque o pagamento mínimo já está sendo consignado em folha de pagamento então o cartão de crédito consignado é isso os valores da dívida são em parte cobrados na forma de fatura de cartão a diferença entre os 2 mil e os 300 reais e parte mediante o desconto consignação em folha de pagamento de salários que são esses 300 reais que eu coloquei aqui de exemplo o pagamento mínimo daí ele recebe no salário dele apenas a diferença bom pessoal eu vou fazer um corte aqui e a gente volta na sequência para resolver as questões sobre o cartão de débito e cartão de crédito pessoal primeira questão aí na tela para vocês acerca das consequências que poderão advir no caso de um cliente não liquidar integralmente na data de investimento do saldo devedor da fatura do seu cartão de crédito julgue o item a seguir então ele não liquidou integralmente na data de vencimento do saldo devedor vamos colocar números aqui para ficar mais fácil total da fatura 2 mil reais e o cliente fatura e o cliente ele não deixa assim mesmo e o cliente não fez o pagamento desses 2 mil além do crédito rotativo que permite ao cliente liquidar parcial ou integralmente o seu débito a qualquer momento outras modalidades de crédito em condições mais favoráveis poderão ser oferecidos a qualquer tempo antes do vencimento da fatura subsequente com vistas a financiar o saldo devedor remanescente do cartão de crédito ele está falando daquela possibilidade de parcelamento e é permitido as instituições oferecerem? é, é permitido o que não se pode é ser automático sem o cliente consentir mas as instituições elas podem oferecer então se o cliente fez o pagamento vamos supor de mil reais o que ia acontecer? os mil reais que ele não fez o pagamento iam a crédito rotativo e aí esse valor que vai a crédito rotativo a instituição pode oferecer um parcelamento para fazer o pagamento dessa diferença que tem que ser em condições mais vantajosas do que o crédito rotativo então essa daqui está certa vou trocar a cor só para não parecer que está errado acerca de novo o mesmo enunciado é permitida a cobrança de juros remuneratórios sobre o saldo devedor não quitado pelo cliente além de multa e juros de mora nos termos da legislação em vigor acerca das consequências que poderão adivir no caso de um cliente não liquidar integralmente ele não falou se ele está pagando pelo menos o mínimo é permitida a cobrança de juros remuneratórios sobre o saldo devedor não quitado pelo cliente além de multa e juros de mora se eu não me engano o gabarito dessa questão ele está como correto mas independentemente do gabarito a gente vai lembrar o seguinte se ele não fizer nem o pagamento do mínimo aí sim ele vai além de ter os juros remuneratórios sobre o saldo devedor ele tem a multa e os juros de mora é exatamente isso se ele não fizer o pagamento do mínimo se eu não me engano o gabarito foi com certo mas o que vale é a explicação que eu estou colocando para vocês teria que dizer o seguinte para estar certo nesse contexto é possível e não permitida é possível a cobrança de juros remuneratórios sobre o saldo devedor não quitado pelo cliente além de multa e juros de mora se ele não fizer o pagamento do mínimo mesmo enunciado a parcela não quitada do saldo devedor poderá ser financiada por meio da modalidade de crédito rotativo com caso de vigência de até 12 meses não né a gente viu que é até 30 dias não até 12 meses os cartões de crédito são às vezes chamados de dinheiro de plástico seu uso crescente como meio de pagamento implica vários aspectos exceto então vários aspectos sobre o uso do cartão de crédito menos um ganho sobre a inflação para os possuidores de cartão sendo os valores das compras pagos apenas o vencimento do cartão eu coloquei esse exemplo exatamente em aula deixa eu ver se eu não apaguei acho que não aqui ó não lembra aqui do ganho de inflação comprou no dia 5 de junho pagou só no dia 15 de julho ganho sobre a inflação então essa questão ela está essa alternativa ela está correta crédito automático até certo limite para possuidores de cartão correto também aumento da demanda de papel moeda pelos possuidores de cartão para pagamento de suas transações pelo contrário ele facilita a não utilização de moeda em espécie então ele não aumenta a demanda ele reduz a demanda essa é a errada aumento da segurança da transação tanto para o comprador quanto para o vendedor o comprador ele não precisa sair com dinheiro em espécie e o vendedor ele sabe que ele vai receber a partir do momento que o cartão é passado lá no terminal eletrônico no POS o Ponte Oficial indução ao crescimento de vendas para estabelecimentos credenciados sim indução ao crescimento de vendas porque se os estabelecimentos credenciados permitem a opção de pagamento com cartão de crédito mais pessoas que tem o cartão de crédito vão comprar lá a cobrança do uso de cartão de crédito emitido por instituições financeiras está limitada a três tarifas específicas anuidade segunda via do cartão e o uso da função saque não né a gente viu que tem oito se eu não me engano além da anuidade da segunda via do cartão magnético e função saque a gente tem para pagamento de conta a gente tem para aquela mensagem automática para avaliação emergencial de crédito para solicitação de segunda via emergencial e função de saque ele colocou vamos ver se tem mais alguma que eu não falei anuidade emissão de segunda via uso de saque esse daqui eu acho que constavam lá na questão uso do cartão para pagamento de contas avaliação emergencial de crédito envio de mensagem cartão de crédito personalizado e segunda via emergencial então são mais aí tarifas onde é que a gente parou? é permitida a cobrança de tarifa da anuidade ainda que o cartão seja o básico coloquei todos os exemplos lá para vocês de que sim é possível que seja cobrada a tarifa mas ela tem que ser o menor valor de anuidade em relação aos demais cartões que aquela instituição oferece na sistemática observada no Brasil o titular do cartão de crédito não paga em cargos financeiros quando as compras de mercadorias e serviços são pagas integralmente na primeira data de vencimento seguinte tá certo só para explicar essa última aqui vamos voltar aqui no exemplo nesse exemplo aqui que eu coloquei lembrem que se eu gastei 800 e paguei os 800 eu não vou pagar juros eu não vou ter encargos inclusive ganhei sobre a inflação então aquela questão ela está correta pessoal a gente encerra essa aula aqui também